Fala aí galera do Youtube, tudo bem com você? Eu sou o Maurício do canal Maurício Moura, seja muito bem-vindo para mais um vídeo E nesse vídeo nós vamos fazer algo muito, muito divertido, que é comprar um Mustang do ano de 2019 O novo Mustang que acabou de ser lançado muito, muito top, velho, e acabou de chegar aqui no GTA 5 Eu vou ligar aqui pro Franklin, pra ver se ele quer vir junto comigo, né? Vamos ligar aqui, Franklin, cadê o Franklin? Pera aí Aqui, bora dar um rolê, eu e o Franklin vamos dar esse rolê, deixa eu ver se o Franklin vai aceitar Se ele aceitar, eu e ele vamos dar aquele rolê maroto demais pra ir comprar o nosso Ford Mustang O meu Ford Mustang aqui no GTA 5 e nós vamos estar testando ele lindamente Vamos estar fazendo teste de top speed, fazendo diversas coisas muito, muito divertidas Então assiste esse vídeo até o final, já vai deixando o seu like e se inscrever aqui no canal do Maurício Moura Se você quer ver esse super, hiper carro que acabou de chegar aqui pra mim no GTA 5 E aí Franklin, beleza? Entra no carro rápido que eu tenho uns negócios pra te contar, uns negócios muito, muito legais Vamos sair acelerado com esse carro aqui porque já tá marcado no mapa pra onde a gente vai Já tá no GPS aqui, é só a gente acelerar pra caramba E hoje Franklin, nós vamos fazer algo muito, muito supimpa Que é comprar um carro novo pra mim, um carro super, hiper rápido E nós vamos estar testando a velocidade dele hoje Vamos ver se ele é bom pra fazer fuga da polícia e diversas coisas É um carro super, hiper rápido do ano de 2019 É um Ford Mustang 2019, muito, muito top Galera, se liga só no novo Ford Mustang que eu acabei de comprar Essa cor verde é muito, muito top E ele é um carro 5.0 Pelo jeito ele acelera demais Olha só, o que você achou desse carro, Franklin? Seja sincero, né? É um carro top demais E eu paguei até barato nele, né? Eu paguei 200 mil dólares nele O interior dele também é muito, muito supimpa Mas antes de mostrar o interior, olha ele por fora aqui, ó Nossa, vocês viram ele acelerando? Caraca, molecada Se liga só nesse Ford Mustang Deixa eu mostrar o interior aqui pra vocês Olha só aqui, ó Os banquinhos amarelos Caraca, olha o painel desse carro, mano É muito, muito da hora Tem um negócio aqui, ó Ouve só o ronco do motor desse carro Caraca, velho Tá de brincadeira, hein? Olha Nossa, mano Esse carro acelera demais, velho Bom Vamos dar aquele rolê sinistro agora com o carro Eu e o Franklin Uou Caraca, velho O carro puxa demais Eu saí todo errado aqui, ó Vamos puxar aqui na curva Eita Eita, acabei me perdendo Ele não virou muito bem Eu tenho que aprender a manobrar esse carro Aprender a dirigir esse carro Eita Nossa, já giramos aqui na pista E eu quero que você deixe nos comentários Você gostou ou não gostou desse carro? Deixa agora mesmo aqui nos comentários Aproveita Deixa o like nesse vídeo E manda pra pelo menos um amigo seu, beleza? Nós vamos estar testando a velocidade aqui O top speed Desse carro aqui Desse Ford Mustang GT Muito, muito top Agora mesmo Já estamos a mais de 120 km por hora Eita Eita, tem muito trânsito aqui Tive que dar uma freadinha pra acabar não batendo o carro Vamos ver se chega a 140 Ih, passou de 140 Muito, muito fácil Muito brincando Vai a 160 Passou de 160 já 170 Nossa, velho Vai a 180 km por hora brincando Olha só, eu tô meio que fazendo uma curva 181 km por hora O carro é rápido demais Vou frear aqui Vou reduzir, né? Porque o negócio é louco demais Pera aí, deixa eu mostrar um negócio muito, muito da hora pra vocês Repara nisso aqui Espera o carro passar Ele chega a empinar, velho Realmente, o carro chega a empinar Olha Fica observando Fica observando isso aqui Uou O carro é rápido demais, mano Eu acho que a polícia não vai ter nem chance Contra esse carro Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês Olha, o carro vai empinar, velho 3, 2, 1 e Ihá Nossa, pode vir, pode vir, polícia Pode vir todo mundo Olha só isso daqui, velho Eu e o Franklin estamos muito, muito felizes, né? Porque eu adquiri esse carro Mas o Franklin também vai poder dar uma volta Porque esse carro aqui é sinistro demais É top demais E eu espero que você esteja curtindo isso daqui Agora vamos chamar a polícia Pra ver se a polícia consegue Tretar com a gente, hein? Se eles conseguem acelerar a mesma coisa que a gente Ou se eles não conseguem, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma dobrada aqui E agora vamos parar aqui E invocar estrelas de pol... Mano Eu acho que eu machuquei o carro aqui Que eu destruí o carro Pera aí, deixa eu descer aqui Deixa eu ver se arranhou O carro é blindado Então talvez não tenha... Nossa, ainda bem que não arranhou Perfeito Acabei de invocar as 5 estrelas de polícia E como vocês podem ver A minha webcam trocou de local Pra vocês realmente ver Que tem 5 estrelas de polícia Atrás da gente Agora vamos ver se os policiales aqui são bons, hein? Vamos dar um olhar aqui neles Ihá Olha só o driftzão Olha o Franklin enlouquecido O Franklin tá metendo... Metendo tiro no carro Você é louco, Franklin Você é muito louco Olha só Vamos meter aquela fuga sinistra Lembrando que o carro é blindado Então se a gente bater Não vai acontecer grande coisa Os pneus são a prova de tiro E essa fuga aqui vai ser louca pra... Caramba Ihá Pode vir Nossa, desviamos o negócio de pregos ali da polícia Vai pra lá e vai pra cá E vai pra lá e vai pra cá Pode vir, avião Pode vir, helicóptero Pode vir, carros da polícia Ihá Caramba, mano Vamos aqui, ó A polícia tá vindo atrás da gente Olha só esse carro aqui em fuga da polícia, mano O carro é muito, muito top É top demais Ihá Caraca O Franklin tá alucinado atirando na polícia Eu não sei por que ele tá atirando, velho Isso aqui era só pra ter uma fuga de boa, tranquila e serena Mas enfim Rampamos aqui Nossa, velho O bagulho tá muito, muito louco Muito, muito louco mesmo Olha só os carros da polícia aqui Vira pra cá e vai pra lá e vai pra cá e vai pra lá Atropelamos aqui Nossa, amém Olha só onde é que foi o uau, cara Me desculpa, tio Vamos desviar aqui da polícia dando aquele olé Caraca, mano Quem acredita que eu consigo dar a fuga, comenta Eu Acredito Comenta, eu acredito, já se inscreve no canal e passa todo dia aqui que todo dia tem vídeo novo, beleza? E se você quer mais vídeo de carros aqui, de outros carros aqui no canal do Maurício Moura Já comenta aí, quero mais, beleza? Comenta aí, quero mais que eu posso estar trazendo vídeo de mais carros aqui no GTA V ou até mesmo na vida real Então a gente dá um rolê de Ford Mustang GT na vida real Vocês iam curtir, se vocês iam curtir, já deixa aí nos comentários que o Maurício pode comprar um Tô brincando, eu posso pegar emprestado com algum amigo meu ou algo do tipo Então se vocês querem ver esse tipo de coisa aqui no canal do Maurício Moura Já comenta agora mesmo, eu quero, beleza? Eu conto com o seu comentário, comenta aí, eu quero, eu não quero Que o Maurício vai estar lendo todos os comentários, ok? Olha só, tem um carro na frente aqui da polícia, ó Ele vai dar aquele olé, nós vai... Eita, eita, esse bad ali atrapalhou a gente O carro do cara ali acabou atrapalhando a nossa fuga Vem pra cá que eu vou pra lá e vai pra cá que eu vou pra lá E olha só essa fuga insana Uhul! Rampamos aqui com o Ford Mustang Lembrando que isso aqui não é um vídeo de fuga, tá? Na real virou um vídeo de fuga, né? Mas era um vídeo de teste no Ford Mustang que passou de 180 km por hora Eu acho que ia até 200, porém não tinha rua suficiente pra gente estar acelerando É um carro off-road? É um carro off-road, ó Olha aqui, ó Nós estamos andando aqui no meio das montanhas, não tá capotando Até agora não capotamos o carro nenhuma vez Porque o carro é bom Realmente esse aqui é um dos melhores carros que eu já comprei no GTA V E como vocês sabem, eu já tive algum carro no GTA V Eu já tive Celta, já tive BMW Já tive diversos carros Mas esse aqui com certeza é o melhor até agora Despeamos aqui, ó Vamos rampar aqui, ó Nossa, velho O que vai acontecer? Caiu de pé Uou Realmente, esse carro aqui é insano demais E o Franklin, ele acabou desmaiando O Franklin acabou de desmaiar, velho Na moral, o Franklin não aguentou a pressão Deixa eu parar aqui no meio O Franklin não aguentou a pressão, ele desmaiou Eu fiz o Franklin desmaiar andando de Ford Mustang GT 2019 Ele ficou com tanto medo Ele acabou desmaiando Olha ali a cabeça dele deitada assim no meu ombro O Franklin tá de brincadeira O Franklin apagou de tanta pressão que foi metida nele com esse carro aqui Nossa, mano Eu acho que o Franklin ficou com um pouquinho de medo Acabou desmaiando de tanto medo E agora eu acho que eu tenho que levar ele pro hospital, hein Mas antes a gente vai tentar dar aquela fuguinha da polícia Tamo aqui na rua do trem mesmo, hein Na trilha do trem aqui, acelerado todos os quilômetros por área Procurando algum local pra se camuflar das polícias E é só isso que a gente quer, hein Algum túnel ou alguma coisa assim Pra depois eu poder levar o Franklin pro hospital Que ele acabou desmaiando enquanto a gente andava aqui de carro, velho O Franklin é hardcore, mano Ele é hardcore pra tanta coisa Que ele acabou desmaiando, velho Ficou com tanto medo que desmaiou Finalmente acabamos de encontrar uma caverna aqui no GTA V E olha só, estamos fazendo a fuga da polícia O Franklin continua desmaiado, velho Deixa eu abrir essa porta pra dar uma circulada ali, ó O Franklin continua desmaiado, ele tá de brincadeira comigo Eu acho que a polícia não vai entrar aqui, velho Muito provável eles não vão entrar aqui E caso eles entrarem, eu entro dentro do carro e a gente sai acelerado Olha só, coitado do Franklin, velho Acabou desmaiando E o carro continua intacto, velho Olha só esse carro aqui, mano Ele não levou um tiro, não tem marca de tiro, não tem marca de nada Os pneus estão intactos E o carro é muito, muito top Eu curti demais esse carro, curti demais esse vídeo Eu espero que você também tenha curtido Eu acho que a gente já vai conseguir fazer a fuga da polícia aqui Tá tudo muito tranquilo Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Eu tenho que levar o Franklin urgentemente pro hospital Então deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho